E aí, gente linda deste YouTube, falta um dia, um dia de vídeos nesse canal pra gente, de fato, começar o Gabezanque 2.0. Isso aqui, gente, é tudo muito improvisado, vocês estão vendo assim, ó, tá improvisation, is not ready, ok? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu falo pouco aqui pra vocês no canal, mas falo bastante lá no Instagram, que é cabelo. E é uma coisa que vocês me perguntam demais, demais, demais. Gabi, o que você faz pro seu cabelo crescer tão rápido? E, de fato, meu cabelo cresce muito rápido mesmo, porque tem algumas coisas que eu vim mudando com o tempo, com o conhecimento, que ajudou meu cabelo a se manter mais saudável e crescer. Vou até anotei aqui pra vocês pra eu não esquecer nada, tá? Antes de tudo, se é o seu primeiro vídeo aqui, eu quero saber, comenta com a hashtag meu primeiro vídeo, que eu vou responder vocês. O microfone tava desligado? Não, é meu celular. Tá gravando? Tá. Parabéns, ele adora me atrapalhar. Deixa o like. Até perdi aqui a linha do raciocínio, né? Ah, tá. Que eu vou dar boas-vindas pra vocês e o nosso grupo aqui, nossa família de Gabrielinhas, também vai dar as boas-vindas. É o seguinte, eu separei sete erros que eu tenho certeza que você deve fazer pelo menos um aí na sua casa, que danifica, que impede seu cabelo de crescer saudável, que tá, assim, atrapalhando os esquemas aí, que eu tenho certeza. Primeiro de tudo, gente, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que quem me ensinou foi a minha avó. E depois de adulto eu fui ver que isso é real, que é o jeito de pentear o cabelo. Quando a gente penteia o cabelo, a gente não pode simplesmente pegar escova, pente e vir aqui da raiz do cabelo e ir puxando todo o embaraçado pras pontas. Porque o que vai acontecer? Quando você faz isso, o nó que tá aqui no começo, no meio do cabelo, você vai simplesmente descendo esse nó e quando chega nas pontas, o nó, ele tá tudo meio junto e acaba que você quebra o seu cabelo. E se você fez algum tratamento químico ou qualquer coisa que deixou o seu cabelo mais fragilizado, você vai deixar ele pior, porque você tá penteando ele da forma errada. Separa o seu cabelo em partes. Fala, nossa Gabi, não acredito que você tava falando pra eu separar meu cabelo pra pentear. Sim, pelo menos em duas partes. É o que eu faço. Eu seguro ele aqui e começo penteando das pontas até a raiz. Então você vai evitar de quebrar o cabelo, você vai tratar ali o seu cabelo com todo o amor e carinho que ele merece. Vai ser muito mais fácil, você não vai quebrar e vai ficar tudo bem. Trata o seu cabelo com amor. Segunda coisa, o jeito que você lava o seu cabelo. Pode parecer besta, mas gente, isso faz muita diferença. Pra vocês entenderem por que a gente tem o jeito certo de lavar o cabelo, vamos entender que a parte viva do nosso cabelo é o couro cabeludo. A gente pode falar que as pontas e o meio é a parte morta. É igual a unha. Quando cresceu aqui, você corta sem a sentinada, é uma parte morta, né? É ali onde a gente precisa estimular o nosso cabelo. Se você quer que seu cabelo cresça, estimule o seu cabelo. Onde? Nas pontas? Não. No couro cabeludo, porque a circulação de sangue tá aqui nos nossos folículos, na nossa cabeça. Como que é o jeito certo de lavar? Primeiro, você não vai passar shampoo nas pontas e nem no meio do cabelo. O shampoo é sempre na raiz. E uma dica muito boa que eu quero dar pra vocês, de shampoo que eu tenho usado e tô gostando muito, é esses daqui em barra da Bob, gente. Por que shampoo em barra? Vou explicar. Ele é um shampoo que é 100% vegano. É uma barra, gente, de ativos. Pensa comigo. Você tem lá um shampoo, um condicionador, que é líquido. 80% desses produtos líquidos é água. E só 20% é ativo de verdade. Quando a gente tem aqui essas barras da Bob, é 100% de ativos. Então, a gente não tem nenhum desperdício de ativo. Porque nós não temos água pra diluir esses ativos dos produtos. Esse shampoo em barra, você pode aplicar do jeito certo, diretamente aqui no couro cabeludo. Você pode pegar ele e aplicar aqui, ó, com o seu cabelo molhado mesmo, no couro cabeludo. E você vai esfregar com a ponta dos dedos, não com as unhas, tá? Estimulando o couro cabeludo. Então, você vai esfregar pra tirar todo o excesso de oleosidade do seu cabelo. E esse shampoo que eu tô apresentando pra vocês é o shampoo sólido purificante. Gente, então se você tem problema, assim, de cabelo oleoso, pontas ressecadas, ele faz uma limpeza profunda, controla a oleosidade, porque ele vai desobstruir ali seus poros. E ele também vai auxiliar ainda na redução da queda dos fios. Por quê? Porque ele vai tirar a oleosidade em excesso. A oleosidade em excesso, gente, ela geralmente obstrui nossos poros. Isso pode ser em qualquer ocasião, no cabelo, na pele, nos pelos. Que na pele, no caso, no pele do rosto também pode ser. O excesso de oleosidade, ele obstrui os poros e faz com que o nosso cabelo caia mais. Esse shampoo sólido aqui, purificante, ele vai desobstruir seus poros, vai controlar a oleosidade e vai fazer aquela limpeza bem purificante. E de condicionador, eu tenho esse aqui, ó. Que também é um condicionador em barra, um condicionador sólido. E o cheiro, gente, dá uma paz no interior. Parece até que faz uma aromaterapia. É muito bom, muito bom. E qual que é desse condicionador? Ele vai hidratar profundamente esse kit aqui que eu tenho, que é uma combinação, que você pode fazer no site, tá? Você entra lá no site da Bob, você vai explicar como que é o seu cabelo. Eu, como parei de tomar anticoncepcional, eu tô com as pontas bem ressecadas e tô com bastante raiz oleosa. Por quê? Porque eu pintei meu cabelo. Então é normal, meu cabelo ficou um pouco ressecado. Então, eu tenho esse aqui pra tirar a oleosidade excessiva do couro cabeludo. Eu tenho essa barrinha aqui, condicionador, que ela é uma hidratação profunda. E onde eu passo o condicionador? No couro cabeludo? Não, você vai passar o condicionador nas pontas. Então, o jeito certo de lavar. Shampoo no couro cabeludo, sempre esfregando o couro cabeludo e deixando aquele sabão, o shampoo escorrer pelos fios. Nada de ficar esfregando os fios, gente. Não precisa esfregar os fios do cabelo. Você vai continuar o cabelo limpinho. Se você não ficar esfregando, deixa aquela água ali com o shampoo escorrer pro seu cabelo. E o condicionador você não vai passar no couro cabeludo. Então, a gente vai hidratar as pontas, que é naturalmente mais ressecada. Você pode passar a barrinha assim, que, gente, é muito gostoso fazer isso. Você passa a barrinha no cabelo, faz uma massagem ali, não sobe pra raiz, tá bom? Faz uma massagem, deixa ali e aí vai se ensaboar e depois você enche a água. E ainda falando de Bob, ele vem, gente, todo muito bem embalado, com zero plástico. E ainda tem esses saquinhos que você pode levar pras viagens, onde você guarda aqui suas barrinhas. É muito legal. Isso daqui é de pet reciclado, ou seja, também é reciclado e pode ser reciclado. Entendeu? Vem com essa base elíptica aqui, pra você colocar no seu box. Então, ele é furado aqui pra quê? Pra quando você colocar por cima, ele faz o escoamento certinho e as suas barrinhas vão durar aí por muito mais tempo. E cada barrinha dessa, gente, rende 60 lavagens. Se você lavar o seu cabelo 3 vezes por semana, isso daqui vai durar 5 meses. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E pra você que tá assistindo esse vídeo, a Bob deixou 10% de desconto. Eu recomendo demais, porque o cabelo, gente, ficou loucura de bom usando as barrinhas da Bob. Ordem de aplicação dos produtos no cabelo. Eu tenho certeza que você deve fazer errado aí. Pra você nunca mais errar, não é decorar, é aprender qual que é a ordem e por quê. O shampoo, o que ele faz? Ele abre a cutícula do cabelo. Por isso que quando a gente vai fazer hidratação, reconstrução, qualquer outra coisa, a gente abre a cutícula do cabelo com shampoo pra o produto penetrar melhor e agir. Então, a ordem. Primeiro é o shampoo. Então, a gente sabe agora que o shampoo abre a cutícula do nosso cabelo. Qual que é a função do condicionador? É condicionar os fios e fechar, selar essas cutículas que nós abrimos com o shampoo. Se você faz assim, ó. Eu primeiro aplico o shampoo, depois o condicionador, depois a máscara. O que aconteceu? A máscara não vai penetrar, porque você passou o condicionador antes da máscara, e aí ela passou batendo no seu cabelo, entendeu? Não penetrou, não fez nada. Então, o que a gente vai fazer? Não vai usar a máscara depois do condicionador, e sim depois do shampoo. Porque nós vamos estar com as cutículas abertas, prontas pra receber a nossa hidratação, nutrição, reconstrução, o que você for fazer. E por último, o condicionador, pra gente selar as cutículas. Deu pra entender? Shampoo, depois a máscara, depois o condicionador. Quinta dica. Eu tenho certeza que você pensa, eu já fiz muito isso na minha vida. Quanto mais produto eu utilizar, mais efeito ele vai dar. Ah, mas isso é uma bela lorotinha. Por quê? Quanto mais produto a gente usa, o que acontece? Nada. A gente vai desperdiçar produto, vai sobrecarregar o cabelo. Pode acontecer, por exemplo, vou passar bastante máscara pro meu cabelo hidratar super. Tem um limite de absorção. Se você ficar, continuar atacando ali, não vai acontecer nada. É igual quando você pega um celular que já tá com a bateria 100%, liga na tomada e, ah, vou deixar por mais 20 horas pra carregar mais. Não, ele já atingiu 100%. É a mesma coisa que o seu cabelo. Se você ficar colocando muito produto, achando que isso vai trazer um resultado, na verdade, pode acontecer o contrário. Pode acontecer do seu cabelo sobrecarregar de produto, perder o brilho, ficar aquela coisa melecosa. Sabe o cabelo quando tá com muito produto que não tem brilho e fica aquela coisa opaca? É isso. Tá desperdiçando produto e tempo. Quantidade não é qualidade. Na hora de secar o cabelo com a toalha, você deixa seu cabelo enrolado na toalha, você faz aquele negócio assim, ó, e faz assim. Aí você dá uma esfregadinha pra tirar o excesso de água. Duas coisas que eu vou te mostrar. Primeiro, quando você for tirar o excesso de água do cabelo, você não vai pegar sua toalha e vai esfregar assim no couro cabeludo e no cabelo. Gente, você vai pegar gentilmente. Você vai ter que pensar que seu cabelo é um amigo, sabe? Que precisa de carinho. Então você vai pegar as mechas do cabelo e vai apertar de leve ali pra você puxar a água dos cabelos. E uma dica, eu senti muita diferença, tá? Quando você vai enrolar o cabelo com a toalha pra ela ficar absorvendo ali, existem toalhas próprias pra isso, de microfibra, que não vai agredir o seu fio, e ela vai sugar muito mais a água. Vai por mim. Eu tenho duas e eu uso bastante. Ela é uma toalha pequenininha, não causa peso ali na cabeça, porque a nossa toalha de corpo, ela não foi feita pra isso, né? A gente que acabou fazendo. Mas você pode usar uma toalhinha de microfibra, ou se você não quiser comprar, você pode também pegar sua toalha e colocar ela como se você estivesse colocando um véu de noiva mesmo, em vez de enrolar seu cabelo, porque assim você evita quebrar o cabelo. Uma curiosidade, vocês sabiam que o nosso cabelo, quando ele tá molhado, ele fica muito mais sensível? Se você nunca percebeu, pega o seu fio e estica assim. Você vai ver que ele estica, e se você esticar demais, ele quebra. O cabelo, ele fica mais sensível sim, quando está molhado. Por isso que a gente não pode dormir de cabelo molhado, porque, bom, dá fungo, essas coisas. Não pode prender o cabelo quando tá molhado. E quando a gente pega a nossa toalha pesada, coloca pra baixo, enrola, torce o cabelo e bota pra cima. Então, envolve o seu cabelo ali com a toalha, e dá uma enroladinha de leve assim, pra você não agredir o cabelo. Certo? E se você quer usar um produto de qualidade no seu cabelo, quer ajudar o meio ambiente, e ainda economizar bobby. As barrinhas de bobby são maravilhosas. Não tem parabeno, não tem silicone, não tem sulfato, nada disso que agrede o cabelo. São barrinhas 100% veganas, vegetais, que vão ali auxiliar você nessa empreitada, por um cabelo maravilhoso. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, e se vocês estão gostando de vídeos assim, vocês já são inscritos, calma aí, vocês já são inscritos e estão gostando, comenta aqui que eu trago mais vídeos assim pra vocês. Um beijo no lindo coração e até mais!